O governador Geraldo Alckmin esteve nesta segunda em Aparecida para anunciar a construção de uma estação de tratamento de esgoto na cidade. O projeto, orçado em 18 milhões de reais, vai beneficiar os 40 mil habitantes da cidade e os mais de 10 milhões de romeiros que visitam anualmente a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Deputados e prefeitos da região acompanharam a visita de Alckmin ao município, entre eles a prefeita de Cruzeiro, que aproveitou a oportunidade para estreitar laços entre o governo municipal e estadual. O governador agradeceu a presença da prefeita e dos demais chefes do executivo da região. Segundo Alckmin, existe a intenção do governo do estado em ajudar os municípios que possuem sistemas autônomos de abastecimento de água, como é o caso de Cruzeiro, com a construção de sistemas de tratamento de esgoto. É o caso aqui de Aparecida. Aqui é um serviço autônomo, mas o governo está bancando 100% da obra, em razão de ser uma cidade turística, de vir muita gente de fora. Nas demais cidades, que são serviços autônomos, nós vamos estudar uma maneira de participar do investimento, seja fundo perdido, seja com financiamento. Geraldo também falou sobre o recapeamento da SP52, estrada que liga Cruzeiro à Cachoeira Paulista. Um pacote está em fase de licitação para recapear todas as rodovias estaduais de São Paulo. Nós estamos fazendo um pacote de licitações, só de recuperação de SPs. Então vai ser publicada rapidamente. É só o tempo de terminar o projeto e já sai a licitação. Nós queremos todas as rodovias estaduais, as SPs, recuperadas. E a nossa região, como tem serra, então às vezes na época da chuva judia mais. Então nós vamos recuperar rapidamente. Nós temos um trabalho de parceria muito grande em Cruzeiro, com a prefeita Ana Karen, com as diversas lideranças que atuam lá. A criação de sistemas que tratam o esgoto coletado nas cidades ajuda a contribuir com a despoluição do rio Paraíba, beneficiando principalmente as cidades que estão logo abaixo do curso do rio, como Lorena e Cruzeiro. Não há nada mais importante do que a gente ter cidades 300%. O que é a cidade 300%? É 100% de água tratada e água de qualidade é saúde, porque 60% do corpo humano é água, esgoto recolhido, tirar de perto da casa, recolher o esgoto sanitário e tratar o esgoto para não poluir os rios.